Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ignorando completamente o interesse público e seguindo fielmente a doutrina de quanto menos Estado melhora, o Governo do PSD, Cavaco Silva, iniciou o processo de privatização de uma das maiores empresas portuguesas, a Portugal Telecom. Com esta privatização, o Estado perdeu o controle da PT, receitas fiscais e dividendos. Recorde-se que desde o ano 2000 a PT distribuiu pelos seus acionistas cerca de 15 mil milhões de euros. Como se previa, esta, tal como tantas outras privatizações, apenas beneficiou os grandes grupos económicos e financeiros que passaram a deter setores estratégicos e lucrativos, fragilizando o poder do Estado e a sua própria autonomia face a alguns centros de decisão que vão saindo do país, tal como milhares de milhões de euros de dividendos que seguem o mesmo destino. Mas mais, com a venda da PT Altice, um fundo financeiro e como tal especulativo, que procura o maior lucro no menor espaço de tempo, está a decorrer um processo de desmantelamento e destruição da PT, tendo já vindo a público a pretensão da Altice em vender de forma fracionada muitos ativos da empresa, como por exemplo as torres de comunicações. Entretanto, esta multinacional francesa tem tido um comportamento muito pouco digno no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, promovendo terrorismo psicológico, desvalorizações profissionais, práticas de assédio, deslocação de trabalhadores para unidades fantasma sem atribuição de funções, com o claro propósito de forçar os trabalhadores a rescindir os respectivos contratos. Por outro lado, o serviço prestado tem vindo a degradar-se e os preços têm registrado aumentos substanciais. Ou seja, os 23 anos de privatização da PT vieram demonstrar claramente a necessidade do controle público desta empresa estratégica para o país, desde logo pelo incumprimento das obrigações de serviço e interesse público, não só ao nível das comunicações fixas e móveis propriamente ditas, mas sobretudo no que concerne às suas infraestruturas. E, embora a PT não seja hoje a operadora responsável pelo serviço universal da rede fixa, os incêndios que ocorreram em 2017 vieram realçar as fragilidades da rede de infraestruturas de telecomunicações detidas pela Altice e evidenciar não só o desinvestimento nas áreas de baixa densidade, como ao de respeito para com os próprios clientes que estiveram vários meses sem qualquer tipo de telecomunicações fixas ou móveis devido à demora na reposição das infraestruturas. Assim, e considerando que a PT é uma empresa estratégica para o país, que é urgente impedir a destruição de uma empresa com a sua dimensão, que se torne imperioso assegurar os milhares de postos de trabalho e que é necessário colocar um travão aos atropelos aos direitos de quem trabalha e pré-reformados, considerando ainda que hoje o centro de decisão desta empresa estratégica não está no nosso país, que é absolutamente necessário impedir a pretensão megalómana do domínio da comunicação social pela Altice, que é necessário procurar caminhos que garantam que a PT seja uma grande empresa de capitais nacionais sobre controle público, a única forma, aliás, de assegurar que o setor das telecomunicações esteja ao serviço do desenvolvimento do país e do interesse dos portugueses. Perante tudo isto, os verdes consideram que o Governo deve impedir a destruição da Portugal Telecom e tem o dever de salvaguardar os direitos dos trabalhadores, de garantir o serviço público universal da rede fixa e de comunicações, o que, aliás, só se afigura objetivamente viável se e quando a Portugal Telecom voltar a integrar a esfera do Estado. Ora, é exatamente o que se pretende com esta iniciativa legislativa que os verdes hoje apresentam para discussão, a reversão da privatização da PT, por forma a que a sua propriedade e gestão regressem à esfera do Estado. Disse.